Agora, o que é que eu sinto que eu me tornei, e depois as minhas opções de trabalho têm a ver com isso, que foi, não era o querer agradar, mas era o querer ser vista. Ou seja, como eu vi que a minha mãe, por mais que eu fosse incrível e a melhor aluna e tal, para ela era ok, ou seja, ótimo, é a tua obrigação. Ela não me dizia parabéns, és a melhor. Não, ela dizia, não é mais que a tua obrigação. Ok? E depois focava-se, calhar, às vezes nas pequeninas coisas não tão boas. Mas falhaste aqui, mas ontem não me deste um beijinho de boa noite. Estás a ver? Como assim? Ela ia às pequeninas coisas, era realmente muito exigente. E eu depois tive essa coisa, que eu queria que a minha mãe me valorizasse, e depois na terapia também percebi um bocadinho isso, estás a ver? Porque foi inconsciente, que era, eu queria ser vista. Então daí ter escolhido ser atriz, o ser muito independente, o ser a melhor, e quando é que tu começaste a ver-te? Porque vinha um bocadinho daí, não é? Eu queria ser vista. Quando é que tu começaste a ver-te, houve alguma coisa que marcou para tu perceberes, espera aí, espera aí, não tenho que agradar a ninguém, nem tenho que ser vista, tenho que me ver a mim e perceber quem é, consigo gostar de ser quem sou. Ok, eu acho que há dois momentos, ok, na minha vida, lá para trás, em que há mudança em mim, e que... A primeira foi quando eu percebi que tinha transtorno alimentar, que foi quando fui para o Brasil, e imagina, tu estás tão desfocado de ti que não percebes que tens um problema, ok? Eu só percebi que quando me vejo sozinha numa cidade em que não estou a trabalhar, em que passo os dias sozinha, e aí eu percebi que algo não estava certo, ok? Que foi quando tinha 27 anos, e depois, quando engravido da Mel, e que passei a cuidar bem de mim, ok? Porque estou a gerar uma vida, e que começo... Eu não sei se é olhar para mim, ou se é depois esse olhar que eu trago da maternidade, sabes? Mas quando eu engravido, transforma-me, porque eu deixo de fazer mal a mim própria, que eu fazia com transtorno alimentar.